Nos últimos anos, fomos bombardeados com términos de casais modelo no imaginário do que seria a perfeição em um relacionamento. Fátima Bernardes e Unian Bonner, Claudia Raia do Celulari, Alexandre Boses e Julia Lemes e tantos outros chamaram a atenção da mídia e dos apaixonados quando anunciaram a separação. Nos últimos meses, o foco do assunto chegou a ser o término de Winston Nunes e Luísa Sonza, que foi engolido recentemente pela separação de Gustavo Lima e André Suíta, mas logo em seguida, fãs foram surpreendidos com o término do noivado de Luan Santana e Jari Magalhães. Todas as vezes que casais que estão na mídia acabam seus relacionamentos, considerados por muitos fãs como a meta de amor para a vida inteira, vejo uma onda de sentimentos de decepção e desesperança em muitos comentários, só que não é por aí. Contos de fadas e amores perfeitos na realidade não existem. É como a foto da família unida sorrindo no porta-retrato da sala, que não mostra os perrengues e desventuras da convivência, das dificuldades, das discussões do dia a dia. É fato. É muito difícil lidar com uma outra pessoa, com um outro mundo e se adaptar a uma nova rotina. E por mais famoso que o seu ídolo seja, por mais bonitinha que sejam as fotos nas redes sociais e por mais intensa que sejam as legendas e declarações, existe um ser humano igualzinho a você, com sentimentos iguais ou tão confusos quanto os seus sentimentos, e um relacionamento tão cheio de altos e baixos como talvez possa ser o seu relacionamento. Histórias de amor acabam. Às vezes um vai sofrer mais que o outro. Algumas vezes o término é rodeado de polêmicas. Muitas vezes alguém resolve priorizar sua própria felicidade. Outras vezes simplesmente não faz sentido continuar uma relação só para agradar a plateia. No nosso caso, desconhecidos pela mídia e sem fã-clube, a plateia são os nossos amigos, familiares e agregados. Gente que adora o nosso parceiro, a nossa parceira, que faz festa quando chegamos juntos de mandadas e que não faz ideia do quanto de luta existe no dia a dia para fazer e para construir aquela relação. Quando terminamos, somos surpreendidos por uma onda de surpresa e indignação. Eu não quero esquecer o que me disseram uma vez. Não importa o que você estiver vivendo, só continue se estiver feliz e se estiver em paz. E acho que é isso. Na minha relação atual, por exemplo, existe amor, existe felicidade e paz. No meio de toda a luta e caos que existem também para construir essa história. E o acordo que temos aqui em casa é esse. Quando não estiver bom, cada um segue a sua vida e está tudo bem. Tem que ficar tudo bem. Mesmo que não fique na hora, com o tempo, vai ficar tudo bem. Como disse a Andressa Suíta, em um dos vídeos que rodou os sites e páginas do Instagram, a vida, a vida, ela continua. E a nossa felicidade, bem-estar e vontade de construir algo bom e melhor para nós mesmos, não pode e nem deve depender de ninguém. Só pode depender de você. E a nossa felicidade. E a nossa felicidade. E a nossa felicidade. Obrigado.